A natureza está em festa E no sonho, um sonho infantil Tudo foge à realidade Uvas se transformam em belas camas Presentes chegam dançando Surge um mundo de ilusão Mais histórias que contava a vovózinha Onde estava tão todo feliz Casava com a dona baratinha Chegou o batalho cozinheiro Divertindo a bicharada Vai correndo pra cozinha Preparar a feijoada Chegou o batalho cozinheiro Divertindo a bicharada Vai correndo pra cozinha Preparar a feijoada No castelo No castelo fascinante Bate o sino na capela É hora do desencanto Sai correndo surgerela E o príncipe encantado O teu sapatinho encontrou E a alegria foi geral Foi geral Quando com ela se cantou Alcantar soco Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá E dançando esta balsa A cor de beijão A cor de beijão A natureza A natureza está em pé É na casa do meu Brasil Trena e trena não tem Papai Noel vem, vem Dorme, filhinho O Papai Noel não vem Vê se sossega O bicho tá ponte e pega Dorme, filhinho O Papai Noel não vem Vê se sossega O bicho tá ponte e pega E no sonho No sonho infantil Tudo pode em a realidade Umbas que transformem Pelas damas Presentes Chega o dançando Surge um mundo de ilusão Mais histórias que Colocava com a dozinha Onde dá um ratão Todo feliz Caçava com a dona Baratinha Chegou a cabo Dozinha E meti na bicharada Vai comendo pra cozinha Preparar a peixe Dozinha Dozinha E meti na bicharada Vai comendo pra cozinha Então era feijoada Um castelo Um castelo fascinante Faz o sino na capela É hora do desencanto É hora do desencanto Sai com a vela O cinterela E o príncipe encantado O seu sapatinho Encontrou E a alegria foi geral Está jogando É hora do desencanto A cor de beijo, beijo